Na correria do dia a dia, a gente costuma normalizar a maneira como a gente vive, se desloca e experimenta a cidade e o mundo. Muitas vezes a gente nem para para pensar na sociedade, na cultura e em tudo que constitui que está ao nosso redor. Pensar, por exemplo, no que significa levar uma vida itinerante, e aqui a gente já está falando da vida do circo, o que significa estar cada semana em um canto do mundo, em um espaço e uma cultura diferente, já ajuda a atiçar nossa percepção na compreensão de que o modo de vida que a gente leva é, na verdade, um arranjo bem específico de muitas variantes. E quando a gente imagina, então, como era viver em itinerância com o circo num Brasil de quase 150 anos atrás, a coisa é tão, mas tão diferente, tão diversa, que não é exagero se sentir diante de um outro lugar, em um outro Brasil. Pensa o que não era viajar em 1880 pelo Brasil, nas ferrovias recém-inauguradas nesse país. É muito mágico ver quanta coisa mudou, mas quanta coisa ainda acontece. Essa garra do circo de continuar, apesar de tudo, é uma das coisas mais lindas que existem. Olá, pessoal, eu sou a Brenda Amaral. E eu sou o Renato Figueiredo. E esse aqui é o segundo episódio do nosso Sou de Circo Informa. Continuando a conversa sobre o Polidoro, queremos pensar aqui, junto com vocês, sobre quanto os deslocamentos que o Diário de Polidoro registra comunicam um modo de vida, uma cultura e, em última instância, um país muito diferente do que a gente reconhece nos dias de hoje. Como a gente explicou no nosso primeiro programa, a pesquisa do Sou de Circo, nessa nova fase, está focada em decodificar, traduzir e interpretar o Diário de Polidoro, que é esse documento tão importante para o circo brasileiro e que foi escrito a partir da década de 1880. Como uma das ações imediatas que dispararam esse grande esforço coletivo da pesquisa, a equipe realizou uma leitura inicial, bem solta do diário, para captar mesmo as primeiras impressões e os primeiros reflexos mentais que essa leitura provoca. E essa questão da itinerância foi, de longe, uma das coisas que mais chamaram a nossa atenção. A gente pensava, que vida será que é essa desse sujeito que viajou o Brasil e até por outros países em tão pouco tempo? Como o mundo era diferente naquela época, né? Para contar um pouco mais sobre isso, a gente convidou a Júlia Campos e o Ícaro Mourão, integrantes do nosso Sou de Circo, para conversar com a gente. A Júlia está na equipe desde 2018 e o Ícaro acabou de chegar na turma de 2020. Os dois ficaram animadíssimos com esse assunto durante essas primeiras discussões sobre o diário e por isso a gente chamou eles aqui. E, Ícaro, Júlia, contem para a gente, como é que se viajava naquela época e naquele Brasil e ainda por cima com o circo? Era assim tão diferente de como é hoje em dia? O Brasil de Politoro atravessa grandes mudanças estruturais, como o processo de transição de império para a república em 1889 e a abolição do regime escravista, antes permitida e garantida por lei. Sobre os artistas circenses, estes já se apresentavam no Brasil e em diversas cidades, com companhias e grupos itinerantes dos quais Politoro participou, além de apresentações em teatros e viagens para o exterior. Na época em que o Politoro começa a viajar com o circo, nós já temos disponíveis algumas linhas ferroviárias que ligam boa parte do sudeste e do sul do país, principalmente, que foi por onde o Politoro circulou. Ele esteve presente em apresentações no sudeste, no sul, no Uruguai e na Argentina. E a maior parte desse trajeto era feito de trem, de navios e também temos vários registros de estações de trem pelas quais ele se apresentou. E que hoje, olhando para essas estações de trem, muitas delas se tornaram cidades. Então, quando o circo chegava na estação e se direcionava para uma cidade mais interiorana, elas eram alcançadas através dos carros de boi. Mas e o circo? O circo era uma grande coisa naquela época? O circo da época de Politoro e sua própria atuação revelam para nós a presença, o reconhecimento e a valorização da arte e dos artistas, uma vez que os circos chegavam a várias cidades pequenas e do interior e que provocavam enchentes de pessoas ao circo, como retratavam os jornais da época, com anúncios circenses e longos textos de elogio. Um fato interessante sobre Politoro é perceber a mudança da sua escrita no diário e também a mudança da escrita como um todo nos jornais, as grafias das cidades, estações e vilarejos, além de como eram retratados os artistas. Os adjetivos dados para Politoro pelos jornais também eram bem curiosos. Ele era chamado de chistoso, de charadista. Havia também a citação das pilherias do clã Polidoro. Temos um noticiário sobre o circo do Manuel Peri, que diz assim O palhaço Polidoro é um pândego de primeira força, com suas boas pilherias, chistosos, ditos e engraçados lundus, provoca gostosas gargalhadas da parte do público, que ria-se a valer e lhe dispensa os maiores aplausos. Desse ponto de vista que vocês apresentam, de uma carreira itinerante registrada em jornais, cartazes, revistas, o que é possível aferir dessa vida de artista do Polidoro? E como a passagem dele reverberava na vida das pessoas? A gente consegue ter detalhes minuciosos da carreira e vida do Polidoro, que foi um dos primeiros palhaços que a gente teve de renome no Brasil. É lindo ver o quão ele era importante e o quanto as pessoas queriam prestar homenagens para ele. Pelas notas de jornais, pelas notícias que eram dadas sobre ele, além de toda a herança que ele deixou para os palhaços brasileiros, e também a família Polidoro, que foi uma família de circo por muitas gerações. No próximo episódio, a gente quer falar um pouco mais da pessoa do Polidoro, da sua família, e da relação que ele tem, direta ou indiretamente, com outros grandes palhaços e artistas circenses. Devagarinho, a gente vai entendendo o quão longe vão as relações que esse documento revela, e também a complexidade da história do circo no Brasil. Eu sou a Brenda Amaral. E eu sou o Renato Figueiredo. E a gente contou hoje com a participação da Júlia Campos e do Ícaro Mourão. Esse foi o segundo episódio do nosso podcast Sou de Circo e Informa. E ele vai ao ar quinzenalmente, sempre na quarta-feira. Quem quiser conhecer outras histórias do circo, pode acompanhar também as nossas publicações no Facebook e no Instagram. Este podcast pode ser ouvido nessas redes, ou no Spotify e outras plataformas de podcast. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar essa jornada com a gente. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho